Meu Paizinho, eu sei que o Senhor preparou uma cadeira de honra para mim. Eu sei que na imensidão desse mundo existe um lugar que é só meu. Eu sei, meu Pai, que tudo que o Senhor escreveu em um papel dourado para mim, ninguém vai roubar. Hoje eu quero abrir mão do que eu quero para receber os Teus planos em minha vida. Se hoje eu estou sentada, Senhor, na cadeira que é de alguém, me levanta. Se hoje eu estou, meu Pai, no meio da história de alguém, me arranca de lá. E da mesma forma, Senhor, se tem alguém sentada na minha cadeira, tira de lá. Se tem alguém, meu Pai, roubando o que o Senhor me deu, resgata. Eu confio no Senhor, pois assim como o Senhor disse, meu Pai, na Tua santa amada palavra no livro de Jó, que os Seus planos são maiores do que os meus. Amém e amém. Meu Paizinho, eu sei que o Senhor preparou uma cadeira de honra para mim. Eu sei que na imensidão desse mundo existe um lugar que é só meu. Eu sei, meu Pai, que tudo que o Senhor escreveu em um papel dourado para mim, ninguém vai roubar. Hoje eu quero abrir mão do que eu quero para receber os Teus planos em minha vida. Se hoje eu estou sentada, Senhor, na cadeira que é de alguém, me levanta. Se hoje eu estou, meu Pai, no meio da história de alguém, me arranca de lá. E da mesma forma, Senhor, se tem alguém sentada na minha cadeira, tira de lá. Se tem alguém, meu Pai, roubando o que o Senhor me deu, resgata. Eu confio no Senhor, pois assim como o Senhor disse, meu Pai, na Tua santa amada palavra no livro de Jó, que os Seus planos são maiores do que os meus. Amém e amém. Amém.